E o Flamengo que saiu no lucro contra o São Paulo com esse empate no finalzinho, um pênalti em cima do Luiz Araújo, uma bela cobrança ali do Pedro, o Flamengo empatou, mas esse empate não apaga de novo uma atuação patética do Flamengo, uma atuação preguiçosa, uma atuação, principalmente no primeiro tempo e no começo do segundo, até a entrada do Luiz Araújo, o Flamengo, os jogadores que ali estavam, parece que não estão nem aí, jogam por jogar, que se dane a torcida, não estão ligando para nada. O ponto positivo foi a entrada do Luiz Araújo, que entrou muito bem, entrou muito bem e incendiou esse finalzinho de jogo, onde ele foi para cima, sofreu o pênalti e o Pedro cobrou e empatou. Mas, olhando o que foi a partida em si, mais uma atuação patética desse time do Flamengo, o São Paulo não consegue organizar, não consegue ter realmente uma equipe sólida, são 31 jogos com 31 time diferente, 31 Flamengo ali escalado diferente. Então, cara, enfim, quarta-feira tem uma decisão importantíssima, temos uma vantagem de 2x0, mas do jeito que está jogando, é para ter medo, mas vai dar certo, vamos que vamos. O vestiário, que vocês falam que o vestiário é sagrado, principalmente depois daquilo que aconteceu do Pablo com o Pedro, parece que o Flamengo desandou depois daquele soco do Pablo no Pedro. Como é que ficou? Dá para administrar, dá para convencer os jogadores voltarem a jogar bem? Porque hoje o Flamengo conseguiu essa recuperação no final do jogo, um empate, mas não foi uma atuação vistosa mais uma vez. Obrigado, boa noite. Eu acho que depois de uma eliminação da Copa Libertadores, o espírito do Otimi, mais além da imprecisão e apuros, está claro que tentou até o último segundo. Se eu olho que o Otimi está fraco, está sem intenção, falo, mas além de que temos que recuperar rendimentos dos jogadores que nos podem dar maiores resultados, hoje o Otimi pôs a cara, atacou até o último segundo, convirtiu ao penal, teve 14 finalizaciones no segundo tempo. Eu acho que isso, além de qualquer erro, seguramente, que há de apreciación, parece que vincular a o que aconteceu em Paraguai é diferente do que aconteceu hoje, totalmente diferente. E isso fala de que o Otimi está com energia, com decisão, ainda não com a precisão que normalmente estamos acostumbrados em este time, mas seguramente aparecerá, quarta-feira a gente tem uma semifinal importante para jogar uma final no ano, assim que, eu considero que valoro muito o esforço de hoje. São Paulo, boa noite, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Desculpa insistir nesse tema, mas, durante a semana, o Felipe Luiz, depois da eliminação, ele deu uma entrevista dizendo que o Flamengo não tinha jogado como Flamengo, e não vinha sendo Flamengo. E a gente tem escutado algumas questões internas de alguns jogadores que talvez se sintam desconfortáveis com o esquema de jogo, e que não tem muita abertura para conversar com você sobre esse assunto. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o teu ponto de vista em relação a isso. Eu penso que você está falando de suposições que não são, que não tenho certeza do que você comenta, porque me fala de que alguns jogadores, que alguma coisa, eu digo sempre que o treinador tem a obrigação de projetar uma forma de jogar. O jogador tem que adaptar ao que o treinador precisa de sua ideia futbolística. Depois, normalmente, quando não acontece, se falam um monte de coisas que, talvez, não tem nada de certeza da realidade. Acá tivemos certa incapacidade, ficamos eliminados em Paraguai por duas pelotas detenidas, por duas paradas, em um primeiro tempo de hoje, tivemos o infortúnio de uma jogada somente que o rival atacou e fez um gol, e o time foi a buscar, ou seja, com uma intensidade e com uma vergonça importante. Então, eu não sei se a responsabilidade sempre de o que acontece no campo de jogo tem que ver com a projeção e a ejecução. Então, há uma conclusão geral de que o Timmy está faltando um pouco de frescura, que está faltando um pouco de tranquilidade no último terço, de volume de remate, que tem certa fragilidade defensiva, isso está acontecendo, e tem que seguir lutando, porque é a mesma coisa que eu heredei quando cheguei. Então, tem que seguir insistindo, corrigindo, e ver onde realmente o Timmy pode pode assentarse de uma solidez que ainda não conseguiu. São Paulo, boa noite. Bruno Vila Franca, da S1 Live. Gostaria que o senhor explicasse as mudanças do Gabriel e do Arrascaeta, as substituições. Se elas tinham alguma coisa a ver com a minutagem, ou se a entrada do Pedro no lugar do Gabriel tem a ver com alguma questão tática envolvendo a partida e a necessidade do resultado. Obrigado. Não, não, sinceramente, hoje não havia questões de minutagem, não havia que pensar em minutagem. Havia que, pensei de um centro delantero de área, por isso inclui a Pedro no lugar de Gabi, que se movia um pouco mais e que necessitamos referência, por isso inclusive, em segundo tempo, Bruno cerrou entre central e lateral, e Ayrton sumou por esquerda, com Gerson, o volume de ataque foi de muita densidade no segundo tempo, no primeiro tempo não tivemos frescura no ataque, e também na pressão inicial do que propôs a São Paulo, o equipe era eliminado com facilidade, então pensei em trocar. São Paulo, aqui o Patrick Coen. Eu vou voltar no que disse a Raiz, você falou ano passado, no programa da TV Globo, que o treinador devia se adaptar aos jogadores, e quando ele não conseguia fazer isso, era um trabalho fracassado, são aspas suas. Você mudou o pensamento de um ano para cá, e se você já conseguiu se adaptar ao Flamengo em 32 partidas, ou ainda falta um pouquinho? Obrigado. Olha, há uma postura de projeção, como eu falava antes, que há jogadores que, na nova eleição inicial do treinador, tem que haver um processo de comunicação e de adaptação, e nós, ao contrário, estamos adaptando aos jogadores do Flamengo, porque estamos tentando dar a comodidade que resuelvan sobre vínculo dentro do campo, que já aconteceu há muito tempo. Não é que eu... Se você observa meus times anteriores, são totalmente diferentes. Então, há uma adaptação ao jogador, mas que ainda não há uma... Acho que sempre, sem salvarme de nenhuma responsabilidade, porque não tenho nenhum reparo em autocriticarme, simplesmente sou um treinador que sempre quer que o Timmy jogue como segundo tempo, e me fui tranquilo, porque mais além de que o Timmy não ganou, deu uma imagem de protagonismo desmedido e de ilusão. Mas quando o Timmy entra em uma passividade ou uma comodidade, aí sim me sinto incómodo. Então, tem que tentar acercar a projeção e a ejecução, e fazer uma mistura que nos permita sair, por menos, deste corto plazo. Que, como já falo, eu trato de que meus equipos tenham um grado de intensidade muito alto, um grado de pressão muito alto e um grado de ataque muito alto. Há facetas que ainda não consegui. São Paulo, boa noite. Voltando um pouquinho do que o Fred falou, depois daquele episódio lá contra o Atlético Mineiro que aconteceu, o Flamengo vinha de uma vitória muito boa contra o Grêmio, talvez o melhor jogo, um dos melhores jogos, sob o seu comando. Virou contra o Atlético. E de lá para cá, depois do episódio, foi uma vitória apertada contra o Olímpia com atuação ruim. Três do Cuiabá, três do Olímpia, e hoje não conseguiu vencer as reservas do São Paulo. Então, eu vou repetir a pergunta dele. Como está o dia a dia de trabalho? E se, contra o Grêmio agora, os torcedores podem ter a esperança de que o Flamengo vai apresentar um bom futebol e que vai conseguir a classificação para a final? Obrigado. Nós pensamos que cada jogo vai ser uma apresentação de bom futebol. Nós trabalhamos todo o tempo para que o Timmy seja protagonista do jogo. E seguiré perseverando para que isso suceda. E depois, já falei quando cheguei e falei por que eu cheguei aqui e por que ainda não posso conseguir que o Timmy ainda não tenha essa sensação de protagonismo de medido, que seguramente eu tento todos os dias porque o meu trabalho é pensar nisso 24 horas, então, eu vou sempre dar o melhor de mim para que o Timmy logre essa possibilidade. O futebol, às vezes, te dá a chance de lográ-lo ou às vezes não, mas os intentos são cada vez mais exigentes e com mais informação para que o Timmy logre o que eu quero. Última pergunta. Sampaoli, boa noite. A gente sabe que no Brasil existe a cultura do resultado no futebol. Até que ponto o resultado do jogo da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil poderá ser determinante para a sua permanência ou não na continuidade do seu trabalho? Não sei, isso depende do que conduce. É o mesmo que falava antes, a diretoria definirá que projeto deportivo quer de cara ao futuro, amanhã, passado, quando se lhe ocorra. Eu defino que maneira de jogar tem o Timmy e os jogadores têm que desempeñar cada um em sua função. Isso que você fala, tem que perguntá-se a outra pessoa, a mim, não. Obrigado, professor.